Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! Quem é fã de futebol sabe que durante os anos presenciamos várias comemorações que eternizaram alguns jogadores e se tornaram parte deles. Com o dedo balançando do Ronaldo Fenômeno, as mãos para cima de Liana Messi, o samba clássico do Ronaldo Gaúcho e claro, o eterno Siiii do Cristiano Ronaldo. A nova geração do futebol parece saber disso. Mbappé já criou os braços cruzados, Ralland o dedo na orelha. E agora, Tio de Belly Rã chega com as mãos para o alto em direção à torcida. Se você entrar nas redes sociais, vai ver que o carismático Belly Rã já tem esse gesto como sua identidade. E até os garotos jogando bola na rua, eles estão abrindo os braços quando acertam o gol. Mas afinal, qual foi a origem dessa comemoração? Por isso hoje, você vai conferir o porquê Jude Belly Rã comemora desse jeito. Mas antes, deixa o like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Jude Victor William Belly Rã tem apenas 20 anos de idade. E sem dúvidas, já vem mostrando que será um jogador geracional e que ainda ouviremos muito sobre ele. Jude começou a fazer sucesso no mundo durante seu tempo na Alemanha, defendendo o Borussia Dortmund. Pela morar amarela, ele venceu a Copa da Alemanha em 2020-21 e recebeu sua primeira comunicação para a seleção inglesa. Com suas belas atuações, vários times da Europa ficaram atentos para ver o diamante que atuava na Alemanha. Manchester City, Manchester United e até o Barcelona foram alguns dos clubes que se interessaram por ele. Mas claro, como você já sabe, Florentino Pérez assinou o charuto e mexeu nos cofres para levar o jogador do Borussia. Belly Rã foi contratado pelo Real Madrid por 103 milhões de euros e chegou inicialmente para substituir os jogadores de meio campo, que são de saída do Real, como o Tônio Kroos e o Luka Modric, para assim dar início ao processo de laçagem de bastão. Mas o que não contávamos era que o Belly Rã queria na verdade se tornar um goleador e substituir na verdade o Benzema, já que até agora ele vem dando um espetáculo de gols. O prodígio inglês já tem 13 gols em seus primeiros 13 jogos pelo Real Madrid, repetindo o feito de Cristiano Ronaldo na temporada 2009-2010. Yud é o artilheiro do campeonato espanhol e a principal referência do ataque merengue. Ele oferece muita força física, técnica e um ótimo chute de fora da área. Ele é um jogador jovem, mas que mostra uma maturidade dentro de campo invejável, sabe ter a leitura certa dos espaços quando atua dentro das quatro linhas. Seu jeito de jogar é muito comparado ao de Zidane, já que além de ambos darem camisa 5, ele também tem um estilo parecido com o do francês. Mesmo assim, durante seus 18 anos como profissional, só uma vez Zidane chegou a 10 gols em uma liga nacional na mesma temporada, em 192-93, pelo Bordeaux da França. Nas suas temporadas mais artilheiras, Zizou marcou 12 gols em 2001-2002 e 2002-2003, ambas pelo Real Madrid, contando todas as competições. Bélihan, com apenas 20 anos, já deixou para trás as duas estatísticas de Zidane. Ele é o artilheiro isolado do espanhol, com 10 gols, e no total tem 13 marcado, contando os 3 que já marcou pela Champions League. No inglês, marcou até mesmo no primeiro ao clássico que jogou, fazendo o Real ganhar de virada do Barcelona por 2x1, com 2 gols dele. O primeiro gol dele foi um baita chute de fora da área, aos 22 minutos do segundo tempo. A bola saiu rasgando a defesa catalã, e o goleiro Torcega ainda tentou alcançar, mas sem sucesso. Se liga só. Os acréscimos do jogo, veio o segundo. Quando o Bélihan brilhou sua estrela outra vez, e após receber meio que um passe sem querer do Modric, cortou a bola na rede. Após o gol? Claro. Vamos para a torcida. Aquela encarada como uma marra de quem sabe que é diferenciada. O treinador, Carlante Elote, não poupou palavras para ele, e não cansa de dizer o quanto o admira. Bélihan parece um veterano, tem uma ótima atitude. No momento, ele faz muita diferença, e estamos surpresos com ele. Tem feito muitos gols, disse o técnico do Real. O jogador inglês também não esconde viver um sonho. Ele diz que já tinha visto muitos desses jogos pela TV, mas participar dele como um protagonista, algo que se tornou comum nessa temporada, é algo novo. Eu adoro essas viradas, você passa mal do coração, mas são partidas divertidas. Confio nos meus companheiros, demos o nosso melhor. Não desistimos e estou feliz. Recebi a bola perto da área. Faz algumas semanas que dizem que preciso chutar de fora. Nos rivais, penso que colocaria dentro da área, ou tentaria o passe e... Chega a surpresa com um chute de fora. Sei que tem uma técnica para bater de fora, e entrou. E claro, ele também lembrou de quando era uma criança vendo meu clássico. Acabo de falar com a minha família, mas com o barulho no vestiário era difícil. Diz que estava feliz e emocionado. Vi muitos euclássicos no sofá, como meu irmão mais novo, meu pai e minha mãe. E disse a eles que, hoje, coube a mim fazer algo grande e é um clássico. É, sem dúvidas, ele é um jogador que ainda ouviremos muito sobre. E essa sua comemoração já caiu nas graças da torcida ao som do clássico, Hey Ud, dos Beatles. Mas afinal, por que o Bellingham comemora todos os seus gols desse jeito? O motivo pode ser um pouco decepcionante para os torcedores do Real Madrid. Mas a fonte de inspiração para a clássica comemoração do Camila 5 é argentino. Mede um metro e setenta e tem oito bolas de ouro. Sim, Lionel Messi é a razão disso. Bellingham nunca escondeu a admiração pelo argentino. E sempre deixou claro que ele é o seu preferido, acima de 6'7. Desde o tempo que jogava no Borussia, ele já falava sobre o carinho que tem pelo Leo. E não fodiu sobre o deboche histórico entre o argentino e o português. Em uma entrevista, o jornalista fez aquela pergunta que toda mãe de futebol faz quando conhece alguém. Messi ou Cristiano Ronaldo? E o Bellingham, sem nem pensar duas vezes, respondeu. Para mim, Lionel Messi. Toda vez que eu o vejo fazer alguma coisa, penso que ele não é um ser humano. E se engana quem pensa que ele mudou de opinião depois que foi transferido para o Real. Novamente, em uma entrevista, ele foi questionado sobre Messi ser reset como uma chance de se redimir. Mas seguiu com a sua opinião. Messi ou Ronaldo? Messi para mim. Sem dúvida. Sem dúvidas, ele mostra que personalidade não se compra. Ou você nasce com uma, ou não nasce. Para que o cara falar isso, sem medo nenhum da torcida, ele teria a confiança de quem se garante. Agora, ficou ainda mais claro quanto ele é fã do argentino. E sua comemoração é uma forma de homenagear o craque. Já que ele também já fez o mesmo gesto algumas vezes. Sendo mais marcante dentro do próprio Bernabéu. O Barcelona foi até o Santiago Bernabéu enfrentar o Real pelo campeonato espanhol da temporada 2017-18. E venceu por 3x0 com o gol do Messi em compras de pênalti. Após balançar a rede, ele foi até a torcida rival. Ergueu os braços e mostrou o que estava ali. O mesmo gestual que, após 6 anos, o inglês iria fazer. Só que dessa vez para a alegria dos merengues. Claro que essa já é a marca registrada do Bellingham. E apesar de ter se inspirado no Messi, ele pode chamar essa comemoração de sua. A tendência foi tão grande que até em outros esportes, ela já está sendo utilizada em referência a ele. O tenista Carlos Alcaraz, por exemplo, venceu as quartas de final do torneio West Open e na comemoração, abriu os braços em direção às tribunas. Para não deixar dúvidas, Alcaraz ainda marcou Bellingham nas redes sociais com a foto de comemoração. Não tem jeito, ele já caiu na boca do povo. Enquanto o inglês continua brilhando com essas atuações de gala, os braços restringidos seguirão aparecendo em nossos celulares e computadores. Afinal, com apenas 20 anos, o craque percebeu que a nova geração está à procura de um ídolo. Somente Haaland e Mbappé não são suficientes para levar o carisma que estávamos acostumados a ver nos anos anteriores. O ex-jogador, Guti, que foi uma lenda do Real Madrid, deu uma entrevista muito interessante falando sobre isso. O trono era de Vinícius, Mbappé e Haaland. Mas o Bellingham é o único que se deu conta de que o trono de Messi e Cristiano Ronaldo está livre e vai lutar por ele. As novas crianças, que gostam de futebol, precisam de ídolos. E Bellingham vai vir com tudo para pegar esse lugar no coração delas. Mas e você? O que acha do futebol do Budi Bellingham? E o que acha da comemoração dele? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou Gustavo Marques, estou ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho